Alô amigos, alô amigas, estamos aqui para mais um vídeo do canal do Fabio Fiderics para falar de Campeonato Brasileiro de 2025, porque o F5 da Folha de São Paulo traz uma informação que revela mais players interessados em ter os direitos de transmissão da LFU, a Liga Forte União, vou falar sobre isso aqui no canal, rapidinho, só vou pedir sua colaboração aqui com o canal do Fabio Fiderics, fazendo a sua inscrição, deixando o seu like se você gostar desse vídeo também, e se você já é inscrito e não ativou o sininho, ativa o sininho em todas, porque aí pintou um vídeo novo no canal e todo dia tem, todo dia tem vídeo aqui falando de mídia esportiva, de rádio, de televisão de internet, você será avisado assim que pintar novidade no canal, tá bom? Bom gente, então é isso, tá chegando a hora, né, porque o Brasileirão tá pra chegar aí, né, ano que vem, 2025 tá chegando, já estamos em setembro, já temos algumas definições, faltam ainda dois pacotes para serem comercializados, pacotes que são de TV fechada, que são de streaming, né, pra você ter o pay-per-view, né, a Globo está interessada em ter esses pacotes, porque senão seu pay-per-view vai ficar complicado, né, como é que vai ficar o Premier lá com três jogos, quatro jogos no máximo aí, por rodada? A Globo vai acabar ficando sem o Premier, mas a Globo precisa, né, não vou dizer que ela tá desesperada, mas ela precisa de um desses pacotes para colocar aí jogos no Premier, algumas pessoas estão dizendo também que a Globo tem interesse em colocar jogos do Campeonato Brasileiro no Globoplay, então tem muita coisa rolando por aí. Mas, falando então dessa informação do Gabriel Wacker, do F5 da Folha de São Paulo, olha uma novidade, né, muita gente não esperava, a Warner Bros. Discovery tem interesse em pacotes e transmissão do Brasileirão a partir do ano que vem, e também a Disney, bom, pra quem não sabe, o Warner Bros. Discovery é proprietária dos canais TNT Sports, enquanto que a Disney, proprietária dos canais ESPN. E até a Dazon, lembra a Dazon? Dazon que é um serviço de streaming, de esportes, né, que transmite vários eventos esportivos ao vivo aí, como basquete, boxe, NFL, futebol feminino, entre outros, né, esportes radicais também, no Dazon. Pois é, até o Dazon tem interesse em transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. Então, quer dizer, muita coisa ainda está em jogo. O que a gente tem nesse momento, claro, a negociação da Globo com a Libra, né, a Globo tem 100% dos direitos de transmissão, o Grupo Globo, né, tem 100% dos direitos de transmissão dos times que são da Libra, né, como mandantes, certo? Enquanto que na LFU a coisa é pulverizada, né, nós temos aí a TV Record que vai transmitir 38 jogos, né, por temporada, são 30 jogos nos finais de semana, provavelmente aos domingos 18h30, e 8 partidas sendo transmitidas às quartas-feiras, às 8h da noite. Esses são os horários que estão sendo divulgados até esse momento. Pode acontecer uma mudança? Pode, até o ano que vem. Mas a princípio são esses os horários, né, domingo 18h30 e jogos na Record às quartas-feiras, a partir das 8h da noite. A Record ainda vai montar sua equipe esportiva, eu tô vendo muita gente criticando, pô, a Record só tem narradores ruins, comentaristas ruins, repórteres ruins, nesse momento a Record não tem nada. Ela não tem equipe esportiva. Ela já teve em alguns momentos, ela tem contratos pontuais, né, já fez isso com o Cléber Machado, a Record já teve o Campeonato Carioca, acabou perdendo, mas agora é uma situação diferente, ela adquiriu o direito de transmitir o Campeonato Brasileiro, gente. Então ela vai montar uma equipe esportiva. Se vai montar uma grande equipe, se os profissionais que serão contratados vão agradar o público de TV aberta, aí é uma outra história. Se vai ter qualidade de transmissão, inclusive pelas informações, quem vai produzir as transmissões, quem vai gerar essas transmissões dos jogos que a Record vai transmitir é a própria Live Mode, pelo menos é essa informação que nós temos até o momento. Isso já acontece aí com os jogos do Campeonato Paulista. Então, meus amigos, essas novidades, ESPN e também TNT Sports, a ESPN, uma situação até interessante, até engraçada, né, pelo que colocou lá o Gabriel Wacker, no F5 da Folha de São Paulo, ela está negociando esses direitos à ESPN, mas com cautela. Por quê? Porque a prioridade da ESPN, sempre foi assim nos últimos anos, a ESPN tem prioridade em futebol internacional, não em futebol brasileiro. Já teve em alguns momentos, sim, a ESPN em transmissões de futebol brasileiro, de Copa do Brasil, mas a prioridade lá é o futebol internacional. Então, você está negociando com cautela. Diferente da situação da Warner, Warner Bros. Discovery, que é a proprietária dos canais TNT. A TNT está muito interessada, a Warner está muito interessada, principalmente para exibir jogos através do Max, o seu serviço de streaming. Então, a Warner vem com tudo. A Globo também está nessa parada e tem a Dazon. Então, você vê como é que vai ser o campeonato. Quer dizer, a gente não tem 100% ainda de tudo que vai rolar, ainda faltam essas definições, tem dois pacotes em negociação. A Globo precisa fechar pacotes de TV fechada para ter a possibilidade do pay-per-view. Caso contrário, se ela ficar só com os times da Libra, ela não vai ter o pay-per-view. Quem vai assinar o Premier para ter dois, três, quatro jogos por rodada? É muito pouco. Muito pouco. O Premier vai para o brejo. Se a Globo não conseguir fechar, a verdade é essa. Falando português bem claro aqui, a coisa desanda. Ou a Globo fecha algum pacote para ter mais jogos no Premier, ou então não teremos esse serviço. Se vai para a Globo Play, aí é uma outra história. Mas o Premier está super ameaçado, nesse momento. E poderemos ter essas novidades aí, ESPN entrando com os jogos do Campeonato Brasileiro. A gente não sabe ainda como seria essa questão. Temos também, não podemos deixar aqui de lado, a negociação também com o Prime Video. O Prime Video com uma partida, uma partida por rodada e uma partida exclusiva. Essa é a negociação com a Liga Forte União. Uma partida por rodada exclusiva no Prime Video. Então, quer dizer, só dois pacotes nesse momento estão em negociação aí, pacotes de TV fechada, de streaming, para pay-per-view e vamos ver o que vai acontecer. Nós não teremos, em todas essas plataformas, em todos esses players, alguém vai acabar ficando fora. Então, se a Globo conseguir, alguém vai acabar perdendo. Se de repente fechar aí com Warner, com Disney, a Globo vai acabar perdendo o seu pay-per-view, o seu Premier. E tem o Dazon também nessa jogada, correndo por fora aí, pelas informações. Então, nós teremos, nos próximos dias, nas próximas semanas, até o final desse ano, eu acredito que nós teremos, talvez não tenha como, né? Porque o campeonato começa em 2025. Então, teremos que ter todas as definições. Por enquanto, o que a gente tem de certo, Globo com Libra, a Record com a Liga Forte União, um jogo por rodada. Repito aqui, são 30 partidas, serão 30 partidas aos domingos e 8 partidas nas noites de quarta-feira. Temos o Prime Video transmitindo com exclusividade um jogo por rodada. E agora, vamos ver essa disputa como fica aí. Queria saber a sua opinião, você que está acompanhando esse vídeo. Para o torcedor, vai ficar mais complicado para acompanhar os jogos. E provavelmente, né? Inevitavelmente, vai ficar mais caro. Para os clubes, está sendo legal. Para os clubes, está sendo legal nesse momento. Claro que se tivéssemos apenas uma liga, os clubes poderiam ganhar até mais do que vão ganhar, mas essa divisão está fazendo com que, principalmente no lado da Liga Forte União, mais grana entre, porque são muitos players. Está dividindo, está fatiando os direitos, diferente do que aconteceu com a Libra, que a Globo tem total direito sobre os clubes que fazem parte da Libra. A Globo vai poder fazer o que quiser com esses jogos, só que são poucos clubes. Diferente de você ter os direitos sobre 20 clubes, ter os direitos sobre oito clubes. Nesse momento, pelo menos nesse Campeonato Brasileiro 2024, a gente tendo como base nesse campeonato desse ano, seriam oito clubes da Libra, Globo, e doze clubes da Liga Forte União. Só que os direitos de transmissão, os players, tudo isso está sendo fatiado na Liga Forte União para conseguir mais grana, só que para o torcedor, para aquele que paga para assistir jogos, vai ficar bem mais complicado. Vai ter que assinar um player aqui, outro ali, um streaming aqui, uma TV fechada. Vai ficar realmente mais complicado. Mas a gente só vai ter essa noção, realmente exata, assim que terminarem todas as negociações. Aí a gente vai poder chegar aqui e falar, olha, vai ter esse jogo em tal emissora, esse jogo na outra, outra vai ter um jogo, outra vai ter dois. Aí a gente vai ter todos os detalhes. Mas essa é a última informação que temos aí, a mais recente, vamos dizer assim, lá do Gabriel Wacker, a presença agora, nessa disputa aí, pelos dois pacotes que restam da Liga Forte União, presenças de Dazon, de ESPN e PNT Sports. Bom, vamos aguardar, mande sua opinião aí no canal do Fabio Fidelis, fique à vontade, aproveita se você gosta desses conteúdos, faça sua inscrição aqui, deixe o seu like no vídeo, ative o sininho e a gente volta a qualquer momento. Tá bom, gente? Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!